Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ainda na adolescência, o Paulo Rogério dos Santos Bazei se envolveu em um acidente que marcaria para sempre sua história. Adepto do Espiritismo e em meio a comportamentos e atitudes não aprovadas por Deus, sua vida seguia um caminho como de uma montanha russa. Mas um dia, ele experimentou plenamente o significado da liberdade em Cristo. E sua vida passou por uma virada de 180 graus. Paulo, que prazer para a gente ter você aqui. Você é muito bem-vindo no programa. Obrigado, prazer. É tudo meu. É uma honra. Se você pudesse dizer para a gente alguns destaques ali, né, que marcaram a sua infância, a sua adolescência, o que você diria? Bem, somos em seis irmãos. Eu ainda me recordo bem que aos 11 anos eu sofri a perda do meu pai. Meu irmão caçula tinha apenas um ano de idade. Olha só. Minha mãe, costureira. Me recordo bem que trabalhou dias e noites para poder sustentar seis filhos e dar... Poxa, que garra, né? Dar uma ótima educação e estudo para todos. Eu, como filho mais velho, auxiliei muito nesse período, porque ela precisava trabalhar. Então, eu, aos 11 anos, eu era a pessoa que ia no mercado, eu era a pessoa que ia fazer feira para ela, era a pessoa que ia entregar as costuras que até então ela tinha preparado para entregar as suas freguesas. Eu fazia os depósitos para ir lá no banco, então eu cresci com uma responsabilidade prematura aos 11 anos. E depois, chegando na adolescência? Chegando na adolescência, minha mãe contraiu o casamento novamente com o meu padrasto, eu estava já com os 17 anos, e eu senti a liberdade. Tudo aquilo que eu não tinha feito, por ser um filho que estava ali próximo da minha mãe, que eu tinha que cuidar, no momento que ela casou com o meu padrasto, eu me senti liberto. Eu senti que não tinha mais essa responsabilidade para compartilhar, porque agora tinha a figura do meu padrasto. E, aos 17 anos, eu fazia parte de um grupo de jovens próximo da minha casa, onde nós nos encontramos no domingo, e com a necessidade de se autoafirmar pela idade e se agregar a um grupo, era normal que as pessoas, os jovens, dirigissem os carros dos pais. Enfim, com essa ideia ou essa mentalidade, naquela época, eu pedi para minha mãe me ensinar como dirigir. E eu lembro apenas que foram duas ou três aulas o suficiente para, até então, aproveitando a oportunidade de uma ausência dela, em virtude de uma viagem que ela fez ao exterior, eu acabei subtraindo esse carro sem autorização dela. Ai, ai, ai. Mas esse carro ficou ali à sua disposição? Na verdade, o carro estava guardado na garagem, a chave estava em um determinado local, porque, justamente, num dia posterior, o meu cunhado teria que buscar uma tia minha que estava chegando de viagem. Quer dizer, você sabia onde estava a chave? Sabia. Não pediu autorização? Sabia. Como você tirou esse carro de lá? Bem, eu estava vindo de uma festa, de um baile noturno, comigo estavam três jovens, três amigos, entre aspas, e cresceu junto comigo na mesma rua, e eu contando que minha mãe estava em viagem, que deixou o carro, porque no dia seguinte esse carro ia ser ocupado para buscar uma tia minha, e eles falaram, vamos pegar o carro para dar umas voltas. E assim foi feito. Tiramos o carro da garagem, em ponto morto, sem ligar, para não despertar a atenção das pessoas, até porque já era quase uma hora da manhã e as pessoas estavam dormindo. Ao ligar o carro, certamente iria acordar e talvez o plano não desse certo. Mas enfim, a menos de um quilômetro da minha casa, andando pelas ruas, eu acabei perdendo o controle desse veículo. Ai, ai, ai. E como é que eu perdi? Eu apenas me recordo que eu devia estar a 100 quilômetros por hora, uma rua secundária, uma rua de pouco movimento. Perigo. Quantos anos você tinha? 17. 17, sem habilitação? Sem habilitação. A 100 por hora? Os pais não estavam aqui. Pensando. E aí eu me recordo que a roda dianteira esquerda passou sobre um buraco, de tal forma que o carro deu aquele solavanco e desviou para a contramão. Ao desviar na contramão, vinha um casal de namorados, juntamente com o seu pai. E eu acabei atropelando, infelizmente, esse casal, que com o embate, com a batida, a pessoa que estava ao meu lado puxou o volante e o carro foi direcionado para um poste. O carro acabou. Ai. Eu me recordo que eu tive algumas lesões na mão, mas em virtude do estilhaço do vidro. Saí, colocando a mão na cabeça, tipo... Puxa, desesperado. O que eu fui fazer? As pessoas, os jovens, desmaiados. Eu já tinha perdido o sentido. O que se faz, né, numa hora dessas? Sangue. Pensa. Eu ainda... O que me retrata muito a mente foi o desespero daquele pai. Ai, ai, ai. Da impotência que talvez ele vê o seu filho e a sua nora ali estirada no chão. E a dor. E eu me vi, naquele momento, o que fazer? Para quem recorrer? Pois é. E eu me recordo também que começou as pessoas se aproximarem com o intuito de fazer o linchamento. Mas, na sequência, a polícia chegou, separou a gente de canto, fui levado à delegacia, tudo. Enfim, graças a Deus, eu não sei, não me recordo quais foram os procedimentos jurídicos que foram tomados naquela época. Até pela minha idade, eu não tomei muito conhecimento, mas eu sei que acabou não dando nem nada. A única coisa que eu posso te dizer é que minha mãe pagou todas as despesas dos hospitalares, tratamento dentário que houve. Porque a pessoa quebrou, a jovem, quebrou praticamente todos os dentes da frente. Foi muito triste. É um desgaste, né? Desgaste. Eu fiquei, por um bom período, sem sair da minha casa, porque, como era todo mundo muito conhecido, então as pessoas que tomaram conhecimento que eu fui o causador e que atropelei esse casal poderiam estar andando por ali. Então, o intuito deles era realmente fazer a justiça com as próprias mãos. Então, foi um tempo muito difícil. Puxa vida, duas coisas bem drásticas, né? Que marcaram tanto a infância quanto a adolescência. Muito, 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 muito. Agora, como que você relaciona esse último incidente, Paulo, ao caminho religioso que a sua vida tomou? É, eu sempre digo que a nossa vida está pautada em decisões. Sempre. Por mais que você tente ir para um lado ou para o outro, são decisões. Se você toma decisões certas, amém. Se você toma decisões não muito certas, você vai colher algumas consequências. E não foi diferente. Naquele desespero de achar uma solução, e os boatos que chegavam até nós eram o seguinte. Que se uma daquelas crianças, daqueles jovens, falecesse, que era para nós tomarmos rumos ignorados, sumisse dali, porque as pessoas iam fazer justiça com as próprias mãos e iam ceifar nossas vidas. Então, a gente, diante de tantos boatos, a gente começou a entrar em desespero. Então, toda e qualquer ajuda que viesse naquele momento, a gente absorvia. E não foi diferente. Os familiares de uma das pessoas que estavam no meu carro eram adeptas ao espiritismo. Eu acredito que eles tentaram, daquilo que eles conheciam, tentar ajudar da melhor maneira possível. Eis que uma pessoa, acho que a irmã de um dos rapazes que estavam comigo, incorporou um espírito lá. E na incorporação desse espírito, ele foi muito enfático, como eu acabei de dizer. Se morrer alguém, vocês têm que sumir, porque a vida de um de vocês vai ser ceifada. Bem, eu me batizei no candomblé. Se batizou no candomblé. Para quem está nos assistindo, eu fui raspado no santo, fiquei 21 dias recolhido num quarto escuro, comendo com as mãos, tentando estudar tudo aquilo que envolvia aquela religião, inclusive a língua, preceitos que eu tinha que estudar, que eu tinha que... Houve uma festa, uma cerimônia, onde eu saí vestido com a roupa do santo, por assim dizer. Mas, quando eu fui para casa, minha mãe não participou. Minha mãe ficou um bom período sem falar comigo. Me lembro que isso me machucou bastante, doeu bastante, por não ter o apoio dela. Imagina. Só que, quando eu saí, eu estava de preceito. O que é um preceito? É um momento que você, apesar de você ter participado da festa, você fica 21 dias andando de branco. Tem todo um... Um ritual, né? Um ritual. E eu tinha um, não sei mais o nome, um tipo de uma guia enrolada num pano branco, que aquilo simbolizava o meu santo. Só que, em determinado momento, o pai de santo tinha que tirar aquilo de mim. Só que eu comecei a questionar. Por que que animais precisariam ser sacrificados? Sabe, eu olhava os bichinhos e ficava, meu, para que isso? Eu falava que o santo tinha que comer, que isso? E eu ficava tentando achar e aquele questionamento começou a aumentar. Enfim. Enfim, eu não tirei. Eu tirei por conta própria aquele cordão. E comecei uma busca. Dos porquês. Eu precisava de respostas. Eu hoje acredito que Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Claro. Fato. E que mesmo eu não conhecendo a verdade como eu conheço hoje, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Lá naquela época. E você chegou a perder alguma coisa? Se decepcionou nesse mundo? Perdi bastante. Eu perdi aquilo que Deus me deu de melhor na minha vida. Que é a minha família. Nossa, perdeu a família. Por quê? Nessa época eu trabalhava numa empresa. Eu tinha um cargo muito bom. E eu era um cara que fazia a divulgação do trabalho. Eu saía para visitar cliente. Eu levava cliente para almoçar. Eu convava presente para cliente. Então eu tinha muita facilidade com tudo isso, com esse meio. Tinha facilidade também a dinheiro. Eu tinha, em um dado momento na minha vida, eu tive um problema conjugal, onde acabei perdendo a minha família. Perdeu a família. Toda. Você acha que esse momento foi o fundo do poço na sua história? O fundo do poço da minha história, e eu vou dizer uma coisa para você, aí foi só o começo. Foi só o começo. Por quê? Havia uma terceira pessoa, eu me envolvi com uma pessoa que era, adorava esse mundo espiritual. E ela, sabendo todo esse histórico que eu recebia, eu comecei a receber espíritos na casa dessa pessoa para atender os desejos dela. Infelizmente, muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas tiveram o casamento rompido, justamente por causa de um capricho de uma pessoa. E eu, naquele momento, também não entendendo se eu estava fazendo o bem ou o mal, mas acreditando que aquilo era uma justiça. Certo. Eu sei que nesse contexto todo, eu acabei perdendo o emprego. Ai, olha, perdeu a família. A família. Perdeu o emprego. Puxa vida. Aí eu fiquei desolado. Aí perdi a... A terceira pessoa. A terceira pessoa. Aí, em um dado momento, eu falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz na minha vida? Eu lembro que saí de casa, fui morar num quartinho que minha mãe tinha separado para mim. Puxa vida. Um quartinho muito pequeno e, no final de semana, vi os meus filhos. Mas eu lembro até hoje que eu me ajoelhei ao pé da minha cama e falei, Senhor, me dê uma segunda chance. Puxa vida. Mas olha só. Chorando em lágrimas. Perdi minha família. Foi uma coisa preciosíssima. Perdi o contato diário com os meus filhos. A parte espiritual, eu fui para o fundo do poço porque, nessa fase aí, eu já estava mexendo com o quimbanda. Fui para a magia negra. Magia negra também. Então, era adoração direto. Direto a Satanás. Olha só. Agora, Paulo, com todo esse histórico, infelizmente descendente na sua história. Totalmente. Que momento que você destaca como um momento de encontro com Deus, onde Deus abriu de novo uma porta da esperança e você teve uma virada na vida? Olha, em primeiro lugar, Deus foi restaurando a minha vida aos poucos. Claro. Deus primeiro restaurou a minha família. Amém. Aí, restaurou a família. E eu lembro que, até hoje, a minha mulher lembra, uma das condições que ela falou assim, eu volto com você, porque eu sinto no meu coração que eu tenho que ficar ao seu lado. Mas, uma das condições que eu dou para a gente voltar é você abandonar o espiritismo. Olha, ela falou isso. Falou. Até ela mesmo reconhecia que estava te fazendo mal. Mas, o pai da mentira, naquele momento, me usava, eu falei, tudo bem, eu aceito. Saímos, montamos uma outra casa onde a gente morava, fomos recomeçar. Mas, não conseguia abandonar o espiritismo. Ficou naquele ciclo. E eu me recordo muito bem que a empresa que eu tinha, 22 funcionários, vivia sempre em oscilação, sempre um problema, que acontecia de manhã e à tarde eu tinha que estar fazendo trabalho para tentar contornar isso. E chegou um dado momento que eu cansei dessa vida. Eu me recordo muito bem, em fevereiro de 2008, o meu cunhado e minha cunhada, irmão da minha esposa, eles já frequentavam a igreja. E ele fez uma ligação, um domingo à noite, à minha casa, convidando a Regina para participar da Semana do Calvário. Semana do Calvário. Ela é marcante, esse nome para mim. Ali foi o ponto que começou. Aí, minha esposa falou, olha, Anderson, inclusive, o nome do irmão dela, eu vou com as crianças. Se o Paulo não quiser ir, ele que fique. E você ouvindo ela falar isso? Ouvindo. Mas, na minha mente, tipo assim, eu vou porque pior do que está, não vai ficar. Olha só. E você percebe uma coisa. A igreja que nós fomos é uma igreja que ficava na rua de cima da minha casa, onde eu fui criado. Olha. E eu nunca vi essa igreja. Nunca tinha visto a igreja ali. Gente, foi o momento de virada na sua história. Foi. Fomos à segunda-feira à noite no culto. Fui com o pé atrás, evidentemente. Claro. Porque tudo aquilo que eu tinha aprendido e acreditado ia, batia de frente com isso. Mas eu fui, família, cansado também dessa vida. E saí de lá, maravilhado. É mesmo? Já no primeiro encontro? Primeiro dia. Porque a mensagem, as músicas cantadas vinham de conto para o meu coração. Gente, descendo. Saí assim, maravilhado, entusiasmado, com a sede que a terça-feira viesse logo. Mas olha que impressionante. Nossa, eu fui trabalhar e toda hora eu me via olhando o relógio para ver se não ia dar a hora de ir para a igreja. E não foi diferente na terça-feira. Gente, que coisa linda isso. Era, sabe o que é aquela história do peregrino que está sedento? Sim, sim, sim. Que está perdido e encontra o lar, encontra a água, encontra um banquete. E olha que tem um detalhe que nessa terça-feira passou Douglas. Ele fez um apelo, ele que fez a Semana do Calvário. E ele fez um apelo. Fez um apelo. Olha, se existe alguma pessoa aqui que gostaria de receber uma visita, eu estarei à porta me despedindo. Mas, na minha consciência, falando, eu não preciso de visita, não tenho problema. Nossa. Quando eu apertei a mão dele, as palavras saíam. Eu quero uma visita sua. E eu já antes já te falei. Não, não preciso de visita. Não, não preciso de visita. E apertando a mão dele, falando, olha, eu gostaria que você visite. Até hoje, não me recordo como aquelas palavras saíram. Por fim, quarta-feira chegou, ele fez a visita ao escritório. E Deus utiliza vários métodos. Porque nesse dia, deu uma pane na minha central telefônica e eu mandei todo mundo embora. E ficou só eu e ele. A tarde toda, conversando, eu expliquei toda a situação. E ele fez um apelo. Ele falou, olha, Paulo, estou aqui, disposto a te ensinar as verdades bíblicas para a sua vida. A vida após a morte, enfim. Todo esse lado espiritismo que você vivenciou. Mas não sou eu que vou falar. É a palavra de Deus. É a palavra, é a Bíblia. Ele falou, você tem algum outro pedido, Paulo, para fazer? Eu falei, eu gostaria que você fosse meu amigo, pastor. Por quê? Porque quando eu perdi família, perdi emprego, perdi tudo, eu perdi entre aspas todas as pessoas que me rodeavam. Minha casa sempre vivia cheia de pessoas. E eu não tinha ninguém. Passou naquele momento e eu falei, eu vou ser seu amigo. Pronto. Nos ajoelhamos. Ele orou em lágrimas junto comigo. E eu me recordo que ele pediu até uma carona. Na época eu tinha um escritório na Praça João Mendes, próximo do fora, até pela minha atividade profissional. Deixei ele na Vila Matilde, o carro dele estava lá. Estava com o meu irmão Caçula. Estava feliz, em paz. Poxa, em paz. Olha essa palavra, olha essa expressão. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. No entanto, o inimigo não deixou as coisas de lado. As provações com certeza vêm, né? Mas eu pensava que vinha mais tarde, não naquele momento. Porque no momento que o pastor desceu do carro, fui tomado com uma crise renal que quase eu não cheguei em casa. Olha. Fui levado para o hospital e não tive a oportunidade de participar da quarta-feira, porque desejoso de conhecer o que Deus tinha para falar para mim naquela noite, eu não pude. E eu fiquei no hospital, mas consegui que um amigo chegasse e falasse, peça para a igreja estar orando por mim, porque o levante do inimigo começou. A igreja toda começou a orar e consegui concluir a Semana do Calvário com a minha família. Só que o inimigo não desistiu, porque eu servi ele há 17 anos. Claro. Mas o fato é, Paulo, o que encanta a gente nessa sua história, todos nós cristãos, lógico, a gente sabe que Deus não prometeu uma vida sem dificuldades, né? Sim, sem dúvida. Mas ele prometeu a vitória quando a gente se apega, né? Nas mãos, nas promessas de Deus. E hoje, quando você olha para trás, nesse caminho todo pelo qual você passou, com que palavras que você descreve as maravilhas que Deus fez na sua história? Um milagre. Simplesmente um milagre. Porque uma das coisas que eu mais aprecio é a família. É verdade. É os meus filhos. E o inimigo, por ser astuto, por ser sujo, ele pôs a mão dos meus filhos. Por quê? Na Semana do Calvário, com relação a mim, tudo bem, são consequências das escolhas que eu fiz. Mas os meus filhos, não tem nada a ver com isso. Pois na semana seguinte, meu filho foi internado com suspeita de dengue. E aquela correria. E era uma epidemia que estava em São Paulo e... Enfim, passamos por isso. Na semana seguinte, minha filha foi internada porque estava com suspeita de apêndice ter sido suporada. Foi lá e fez a operação, gente. Mas de todo esse processo de provação, eu percebi que eu estava no caminho certo. Amém. Percebi que Deus estava no controle. E que por mais que Satanás tentasse derrubar a mim e a minha família, eu continuaria seguindo ele. Amém. Que decisão maravilhosa. E aí em julho de 2008, eu e minha esposa nos batizamos. Que momento maravilhoso, marcante. Foi uma festa. Que grande festa espiritual. Muito, muito. Puxa, Paulo, tenho certeza que daria para você ainda explicar para a gente muito mais dessa caminhada com Deus. Com certeza. Mas nós temos aqui o nosso momentinho das perguntas rapidinhas aqui, o nosso ping-pong. Vamos lá, então. O tempo. O tempo, ele pode ser amigo ou pode ser inimigo. Dinheiro. Te ajuda, mas não é tudo. Um perigo. Um perigo. As mentiras de Satanás. Um privilégio. Ser chamado filho de Deus. Casamento. Um dos maiores presentes que Deus nos deu. Um sonho. Morar com Jesus no céu junto com a minha família. Seu abraço especial de hoje vai para quem? Para minha esposa, para os meus filhos e para o pastor Douglas, que teve um papel importante nessa minha conversão. E um versículo da Bíblia que te acompanha, qual é? Aquele que está entalhado em meu coração. Em João 8, 32. Se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E me libertou. A mim e a minha família. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Que essa história ainda ilumine muitas outras pessoas. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. Como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto